O Senhor está neste lugar e com certeza nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos Porque o Senhor é a diferença na nossa vida, né? Pode levantar as barreiras na sua frente, pode levantar a dificuldade que for Mas o Senhor vai pegar na sua mão e vai te entregar a chave da tua vitória Glória a Deus, aleluia Eu quero agradecer a oportunidade, pastor Márcio, viu pastor? Essa oportunidade, pastor Júlio Que Deus possa abençoar por essa oportunidade Que eles sempre são homens de Deus E nós ficamos muito felizes quando chamamos a gente para cantar Porque nós estamos aqui não é para apresentar, nós estamos aqui para orar ao Senhor Que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Aleluia Eu também cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém É sempre maravilhoso poder estar aqui diante de Jesus E nosso Deus maravilhoso Para dizer que Ele é tudo em nossas vidas Eu quero agradecer também ao pastor, a igreja, pastor Júlio Que Deus esteja sempre abençoando Este é um futuro E aqui é um lugar a que eu vive A noite na penula do seu quarto A sua companhia, o meu prazer Na busca incessante da vitória Você joga pesado pra vencer E às vezes se esforça no caminho E chega até pensar que vai vencer E é nessa hora que Deus seca E te pega pela mão E mostra claro e a você Que ainda é seu guardião Entrega a carne da vitória Finaliza essa dor Esqueça contigo um vencedor Jesus está aqui nessa noite Ainda tem esse pedido roda Aqui para a dor Diante dos problemas que aparecem Você só pensa mesmo em chorar Mas Cristo lá de cima vê seu prato E manda o anjo fim te consolar Então se multiplica seu celeiro As portas já começam a se abrir O povo passa a ser seu companheiro Que alegre você volta a sorrir Aleluia E é nessa hora que Deus seca e te pega pela mão E mostra claro e a você Que ainda é seu guardião Entrega a chave da vitória E a finaliza essa dor Entra contigo na batalha E te faz o vencedor E a finaliza essa dor E a todos Amém Amém